Você conhece o Pantanal catarinense? Olá, tudo bem? Bem-vindos ao canal Negócios e Lazer! A Bahia Palmital conta com uma ampla diversidade de fauna e flora e águas piscosas, sendo considerada o Pantanal do Sul. O Pantanal catarinense, assim chamado, é fonte de renda a pescadores artesanais. Tornou-se muito procurada devido à pesca esportiva do robalo, além das belezas naturais para quem busca tranquilidade junto à natureza. Legenda Adriana Zanotto